Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os vídeos mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ter mais vídeo, galera. Estou hoje, mais um dia aqui do CSGO.net. Estou ao vivo na Twitch. Um salve aí pra quem quiser, salve. CSGO, M9, Crowley, Estevam, Mano, Celia e Tanakao aí. Quem mais estiver aí. Mano, é o seguinte, tô com 280 dólares. E eu vou deixar o pessoal do chat escolher uma skin de 300 dólares e eu vou tentar ganhar essa skin com 5%, beleza? Esse é o objetivo do vídeo, vamos ver se a gente consegue. Chat. Butterfly, Flip Fade, Bayonetta Doppler, Flip Glamadoppler, Butterfly Casey Harned. Qual dessas skins aqui? Pai de Serpent, Tire Tooth, Boy Fade. Qual que eu... Flip Fade, Flip Fade, Flip Fade, Flip Glamadoppler. Salve, Golden. E a maioria voltou na Flip Fade, mano. A maioria voltou na Flip Fade, beleza. Mano, é o seguinte, então eu vou tentar ganhar com 5% essa Flip Fade. Eu vou ter mais ou menos umas 14 chances, 15 chances, é isso. Seus doper fob, por caralho. Bora lá ganhar isso, vamos ver se a gente consegue. Seria legal ganhar de primeira, hein, velho. Tá, de primeira não foi. Se a gente perder eu vou ficar triste, mas fazer o que, né? De primeira não foi. Então vamos aqui. Nossa, tem... Nossa. Nossa senhora. Bora lá, gás. Olha, freou, mano. Freou, mano. Não, não quero ripar de primeira não, gás. Bora, bora. Nossa, mano, tá freando. Que corno, velho. Bora lá, bora lá, 5%. Eita, M9. Tá freando, M9. Relaxa, vai vir na nona. Veio. Veio. Foi o quê? Quarta tentativa? Mano, a gente começou com 280, gastamos 80 dólares e conseguimos uma Flip de 300 dólares. Easy Profit no CSGO. Easy Profit no CSGO.net, mano. Easy Profit. Temos 190 ainda. Agora nós podemos escolher outras que fade, gás. Se vocês escolhem. M9 fade. Bayoneta fade. Estileto. Bowie. Ursos fade. Qual que vocês querem? Hã? M9 fade. M9 fade é 650. M9, M9, M9. M9, maioria no M9. Nossa, mano. Aí vocês me quebram, velho. Vão ser... 26%. Quanto por cento, gás? 1%? Será é M9? Não. Então coloca uma coisa mais barata, ô, Fale. Muito caro, muito caro, gás. Muito caro. Vamos tentar algo mais simples, velho. Vamos uma coisa mais humilde. Vamos uma Guth fade. Mais de 300 aí, pô. 300? Uma boi fade. O que vocês acham? Pode ser essa Guth aí mesmo, Fale. O que vocês acham dessa boi? Faca do caçador? Não, não é fade. Isso aqui é Marble fade. Quero fade. Não, Hudson é Marble fade. Eu quero fade. Faz o seguinte. Vamos lançar aqui, então. Capa. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ganhar essa boi fade. Pode ser? 5%. Bora. 5%. Bora lá. Se ganhar, eu vou pra Hudson fade. Mano, se a gente ganhar duas facas fade nesse vídeo, eu já tô feliz e no Profit imenso. Duas facas com 5% vai ser God, velho. Opa, 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 opa. Passou. Ai, velho. Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora lá, mano Manda pra gente uma Uma boa efeide, site Ah, passou Nossa, passou muito, velho Espelhou Opa Passou É, é, mano Você tá acabando de dinheiro Bora lá, boi Bora lá, boi Bora lá, boi Ai, coloquei quatro Para, 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 para Fia da mãe Faltou 0,5% Mentira que faltou 0,5% que eu não coloquei Mentira Nem fudendo que faltou 0,5% que eu não coloquei Não, não, não aconteceu isso não, cara Não aconteceu isso não, velho Não, velho Ah, não, velho Ah, guys, acabou, velho Acabou Hip Hip nada que a gente está no Profit A gente tem uma flip no inventário que vale mais do que a gente começou Mas Eu, por falta de atenção, acabei de perder uma faca de 300 dólares Porque foi falta de atenção Vou último 6% aqui, guys É Guys, conseguimos uma flip fade com 5% Mas Era para a gente sair com mais uma faca Se eu não tivesse prestado atenção E colocado exatamente os 5% Foi exatamente Ali, 0,5% que faltou Que eu coloquei a menos Para me ganhar A outra fade, cara Nossa, velho Isso foi muito Nada a ver, tá ligado? Foi muita falta de atenção minha Acontece, fazer o que? É isso Quem gostou deixa o like Se inscreva Utilizem o código amigo Participe do sorteio da GOK É nóis Valeu Tchau